Música O sonho dele virou realidade Jogada lá pelo setor esquerdo Jogada para o lado oposto Santi pegou na veia Forte, indefensável Para o Arnaldo Agora que deixada do Mancha Olha o passe dele, Buzza Olha no replay ali Foi de categoria ABB 1, Tec B 0 Santi foi para a rede Primeiro jogo na decisão Por você Está chegando o Santi aqui 1x0, um golaço E a equipe Praticamente quase não chegou Mais algum Um sufoco A equipe do Tec B melhorou na marcação Duas bolas na trave Mais duas defesaças do goleiro de vocês Mas a coisa não está boa A gente entrou já sabendo o que tinha que fazer E conseguimos fazer até rapidamente Só que o time recuou demais E agora começamos a errar muito saída de bola Muito passe perdido na saída E deu-se chutar E aí, né? Vai empatando Mas a gente vai com a conversa E vamos ver se no tempo a gente volta melhor Pois é, o Santi falando aí Então, um primeiro tempo legal Vamos falar com o Lelo aqui Ó, Lelo Deixa eu ver aqui O Santi, o autor do primeiro gol Bem rapidinho aqui Virando aqui para o nosso amigo Botelho Aqui Jogo complicado, né? Mas finalmente saiu um vencedor Entre essas duas equipes Três duelos Dois empates anteriores E agora a vitória e o título da ABB É, graças a Deus Conseguiu fazer Encaixar melhor antes de um tempo, né? Sabemos do time O time dele é bem de toque de bola Nosso time é mais de bola e para cima E desse jeito a gente conseguiu No segundo tempo, graças a Deus Fazer o gol e sair com o título Em algum momento aí A gente percebeu Principalmente no comecinho do segundo tempo O time da ABB muito recuado Vocês estavam já de olho no regulamento No empate Ou foi a pressão mesmo do adversário? Não, foi a pressão Nosso time tinha que sair de trás Para poder pressionar lá na frente, né? Como a gente fez no comecinho do primeiro tempo Eles tiveram qualidade Para poder pensar a gente ali Mas a gente conseguiu No tipo de jogada Que a gente tinha que fazer mesmo Que é por trás da zaga deles Valeu Tá aí o Santi Mais um jogador Falando conosco aqui Jogador da equipe campeã E aí 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 E aí